Mano do céu, velho, deixa eu começar isso daqui logo, porque o negócio vai estar louco! Estamos aqui na nossa série de Nubia Pro, com a nossa minissérie em busca da fruta perfeita E mano, eu preciso comprar um barco na velocidade da luz e ir direto lá pra ilha do começo Porque mano, se tudo deu certo em minha vida, nós teremos a nossa light, a nossa fruta Coisa linda, coisa linda, agora eu quero saber o nome dela Ah, é a Pica Pica, agora que eu lembrei, a Pica Pica do Wii Mano, caramba, velho, como eu estava ansioso por esse momento E se eu não me engano, mano, eu tenho que torcer, velho, eu tenho que torcer Porque se pá, eu só tenho 4 minutos pra comprar ela Eu tô correndo o mais rápido possível lá pro spawn, pra gente poder Eu falo spawn, né, porque mano, é onde a gente spawna aqui no mundo E cara, eu tô indo na velocidade de um barco Eu queria ter o barco do JP nesse momento Ah, e eu ainda não falei, né, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o like Me deixa muito feliz e tamo junto Cara, deixa eu ver, fica perto, fica nessa direção aqui, ó, eu acho Vai, 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 acelera, pelo amor de Deus Por favor, dê tempo, dê tempo, dê tempo Eu sei que ela fica na direção da do gelo, mano Maninho, manão Vamos lá, é aquela ali, ó É essa daqui, cara Por favor, dê tempo Por favor, dê tempo Eu não vi antes, mano Ai, por favor, por favor Eu só quero a minha app É... Bom, eu só quero a minha fruta da light É aqui, ó, tô chegando Tô chegando, pelo amor de Deus Acelera barco, uso nitro Uso nitro Vão... Ai, vai Ai, mano, se eu perder, eu vou chorar, cara Eu vou chorar, por favor Olha, vamos aqui abençoando, tá pra na testa Vambora Pelo amor de Deus Vai, já salta aqui Vamos, 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 vamos E aí, meu truta Blocks Fruit Dealer Eu quero comprar, sim Atualizou Eu perdi a fruta Perdi a minha fruta, cara Ah, mano, não é possível, velho Eu fui trollado pelo bot, mano Ah, ele atualiza de hora em hora Eu sabia que tinha alguma coisa de errado ali, mano Ai, galera Perdi, mano Nossa, mano Mais uma vez a gente foi trollado Ah, mano Que sacanagem, velho Nossa, mano Eu saí de lá igual louco Gastei 300 grana aqui no barco Agora, mano Pra mim voltar Nossa Não, isso não vai ser em vão Não vai ser em vão Eu vou... Mano Ah, se eu falar pra... Velho Eu vou meter o louco, mano Qualquer merda que vim agora aqui Que eu rodar Eu vou usar, mano Nossa, velho Tô nem aí também Que se exploda Vai, mano Se for ruim Vai ser ruim mesmo Tô nem aí Porque... Cara, eu tô sentindo Nosso argentino que vai vir ela Aqui, tudo bem Fruta aleatória Vamos lá Ai, eu falei que eu ia... Nossa, mas se eu trocar também Não, não Ai, mas eu disse que eu iria Eu disse que eu ia E agora? Promessa é dívida Eu vou Comi Ai, eu fiz cacada Eu sei Eu acho que... Ela nem é logia, mano Nossa, mano Que porcaria de fruta Nossa, mano Ai, eu falei que eu ia usar o negócio Eu vou usar, tô nem aí Nem loguei ela é, mano Putz, grila, velho Me lasquei, mano Nossa Nem loguei a porcaria Mano Eu sei que eu vou ser xingado muito agora Nem loguei a porcaria da fruta é, mano Mas pelo menos eu tô dando 460 de dano com ela, né Porque, mano O problema é que ela não bate, ó Ai, eu teria que usar... Aqui, ó Ai, porcaria, mano Por que que eu... Por que que eu só tenho ideia de jirico Igual meu pai Doma Ai, quem dera ser um peixe De um lípido aquário mergulhar Eu sou uma anta Ah, agora eu tenho que juntar a grana Bom, uma das coisas que eu ando fazendo Deixa eu ver aqui exatamente pra onde que é o rolê Não, é mais pra cá Já que eu fiz a carregada A carregada tá feita mesmo Calma, o que acontece se eu vim aqui? Ah, eu tô mudando, beleza Nem ela nem faz nada Mano, nossa, velho Ô Ah, mas eu falei, rapaziada Não dá nada, não, mano A gente perdeu ali também Eu já tô pistola da vida Porque, cara Eu vou conseguir pegar o negócio Qualquer coisa eu upo o Black Lag Não tem caú com isso não, tá ligado? Tô bem suavão E, mano, uma das dicas que vocês me deram Pra que eu juntasse grana Que foi uma das coisas que eu fiz Mano, foi o pessoal que falou Fica no negócio do gelo Você dá muito dano Você pega a missão Você faz rapidinho Tipo assim, mano Em questão de minuto Tu vai ter grana pra caramba Porque por mais que seja pouca grana A gente consegue muito os rolezinhos Deixa eu vim aqui Ó, por exemplo, vamos ver Nossa, mano Não foi uma boa troca fazer isso aqui Agora pra me matar esses bichos Nossa, eu fico tomando dano ainda de trouxa Bom, pera aí Vamos fazer o seguinte Já que a gente já fez a caramba Já tá feito, já, mano Ai, ai Vamos pegar a missão aqui Eu vou chegar no Black Lag Isso sim, ó Ai, eu tenho que ativar meu haki, né? Toma Muito engraçado Mano, ela pode ser ruim Mas que é engraçado, mano Ela é, velho Toma, hein? Muito bom, cara Mano, muito bom isso aqui, cara Pô, eu gostei, rapaziada Mano, não é por nada não Mas eu achei engraçado Ela só não dá dano, velho Não, não Na verdade, dano não dá, né? Porque eu não tenho habilidade Ó, pronto Agora veio Snipe Primavera Vamos lá Ô, louco É, ela poderia ser um pouco mais rápido, né? Porque daí eu não ficava tomando dano Nossa senhora Eu botei o caramba, mano Que puta engraçada, velho Toma Mano, que negócio engraçado, velho Nossa, eu dou uma cabeçada, mano Ah, daqui a pouco eu já também upo E daí eu já fico mais tranquilo O ruim é que ela não é logia, mano Então, tipo assim, cara Eu me lasquei muito por causa disso, velho Nossa Toma Mano, esse barulhinho dela é muito engraçado E é assim que basicamente eu tô fazendo Pra poder juntar um money, tá ligado? E fazer os negócios Mano, é... Eu tô um pouco arrependido, vai Eu tô um pouco Eu tô um pouco Mas que é engraçado, mano Mas faz parte, rapaziada Se a gente não der risada, mano Eu já tô com a fruta Já tava com a fruta do gelo Já tava bem, bem, bem da hora, tá ligado? Então, mano Não custa nada a gente fazer isso Já pegamos mais 5 mil de money A gente já recupera a grana E eu acredito que daqui 3 horas Já aparece lá o negócio pra gente E é isso aí Eu só nem vi que fruta que era, né, mano Qualquer coisa eu posso comprar que tá lá, né? Se tiver muito ruim o negócio Se tiver muito golpeado Mas eu acho que logo, logo, mano Pelo menos em um combo a gente mata, né? Porque daí vem o caminhão primavera Que é aquela habilidade ali É isso aí Toma Mano Ele vai longe Elas carregam relativamente rápido Em comparação à do gelo Só que, mano Ela é bem, bem, bem Ruizinha mesmo Foi igual a rapaziada falou Eu já sabia que ela era ruim Isso daí eu já não... Né? Mas a gente é teimoso? Eu vou tentar matar O... O Yeti lá Tá Agora a gente já consegue matar Pronto Bom demais, mano Vamos, Dale Toy Toy Mano Ela pode ser ruim Mas que ela é engraçada Por causa desses barulhinhos Eu achei da hora demais, mano Tá maluco, velho Deixa a minha vida recuperar Falando disso, deixa ele pegar a missão Que eu acredito que ela vai me dar mais... Mais XP Pra... Pra poder upar mais a... A... A maestria da minha fruta Oh Toy Toy Vai me pegar não, hein Opa Opa Toma Ai Não Ó, já tá maestria 30 No dobro daqui já Eu já pego... Eu já pego... Eu já pego a próxima habilidade Tá magzinho, papai Bom, acho que já tá o suficiente Deixa eu vir aqui Vai Oi, Yeti Oi 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 Você não me pega não, hein Toma Mano, isso aqui é muito engraçado, velho Tipo O personagem não me bate É só eu esquivando Olha lá Ah, ficou bravinho Vai pra trás Quanto que o sniper dá? 570 É Tá dando um dano parecido da... Da... Do... Do Ice Quero ver quanto que eu vou upar matando essa... Essa... Essa porcaria aqui Ó o PT Nossa, não deu muito não Enquanto isso a gente vai aumentando corpo a corpo Nossa, o Black Lag tá 127 Tá legalzinho Andei longe Toma Mano, isso aqui parece o barulho do... Do Goku, mano Cara, deixa eu ver Aonde que eu tô exatamente? No do gelo Pra lá é o Coliseu, né mano? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pra lá Quanto... Na verdade, quanto XP esses bichos tá me dando? Eu nem cheguei a ver direito Porque se compensar eu vou pro Coliseu Porque daí lá eu... Pelo menos o bicho... Eu pego mais... É... Mais maestria logo Daí eu já libero as habilidades Tá dando mil Ah Lá dá 12 mil Eu vou pra lá Nossa, agora pra eu poder farmar vai ser o Torro, né mano? Porque como eu tô sem... Sem Logia É... Eu vou ficar tomando dano E isso não é uma coisa boa, mano Ai, ai Mas mano, eu acho que eu vou começar a fazer isso, velho Pelo menos eu começo a conhecer as frutas Quando eu pegar a Light Eu vou... Mano, vai ser isso, velho Eu vou trocar de fruta Toda vez que eu girar ali Vinha uma fruta cocô Eu vou ficar com ela E daí a gente vai fazendo isso Até a gente ficar com a Light E a gente upa a Light E continua upando tranquilinho Bonitinho Enquanto isso eu vou upando desse jeito, mano Vou upando tranquilão, tá ligado? Porque meu objetivo agora mesmo é a Light Pra ficar mais fácil lá na frente Eu já vou chegar aqui como Deixa eu ver se vai dar dano, né? Nossa, nem dá dano direito, velho Vamos usar todas as habilidades que eu tô aqui, né? Nossa, ele me machuca, hein? Nossa, se eu deixar ele me leva, hein? Mano, não dá dano praticamente nenhum, velho Toma! Ó, ó, ó Eu falei Aqui é o Torro, mano Aqui é onde a gente upa Nossa, aí também é... É troll Bom, se eu usar a mola Sempre usar a fruta da mola Eu não morro Tipo Porque ela não deixa o cara me bater Eu precisava ter mais uma habilidade Porque daí pelo menos eu dava um combo E matava Lararirarará Levou 40 já Bem, bem, bem mais rápido Mano, já que eu vou ficar aqui Eu vou pegar a missão Porque não... Não tem muito por que eu não ficar com a missão aqui Se eu já tô matando Já ganho 7 mil Já ganho 700 ali Já dá um negocinho da hora, tá ligado? Vou marcar spawn point, né? Porque eu posso acabar morrendo aqui Cara, é muito arriscado usar o... O Black Lag, mano Eu tomo dano nessa papagaiada Sai! Eu tenho que upar mais meu corpo a corpo, né, velho? Upei muita fruta A minha fruta tá forte Tá... Olha os guerreiros Tog Pra cá A missão que eu tenho que pegar é a outra É os gladiador Um milhão de dano Já vai praticamente upar um level aí Ah, 20... É, falta... Falta pouco, entre aspas Não! Errei! Porcariada! Toma! No final das contas eu nem sei que... Mano, agora eu tô triste comigo mesmo Porque pra eu conseguir pegar uma fruta agora É... Aleatória São... Duas horas E pro negócio atualizar de novo Vai demorar três horas Deixa eu ver que fruta que veio Que eu nem vi que fruta que veio Veio fogo, mano Veio fogo Veio fogo e ela não é tão cara, mano Acho que se pá é o troque Não sei Vamos, vamos, vamos dá-lhe Pelo menos a do fogo Ela é... Ela é... Loguia, mano E daí pelo menos é mais fácil Porque tipo assim Pra poder matar os bichos é bem melhor A vantagem da Ice É que enquanto as habilidades elas iam É... Recuperando Eu usava a espada E a espada deixava eu ir batendo nos bichos Agora a da Mola Nem bater eu consigo bater Tipo, nem um soquinho Nem um soquinho, tá ligado? E como eu ainda tô bem fraco Em combate corpo a corpo É... O meu... O meu Black Lag não dá tanto dano Tipo, mas dá pra mim usar, tá ligado? Nossa, mano Manda muito longe esse Sniper Nossa, não matou, velho 50, ó Eu quero liberar o canhão da Primavera É tudo questão da Primavera, mano Nossa, tomei dano, hein? Tomei dano O bicho me bloqueou Toma Soquinho Cabeçada Cara, ele dá as molas no pé, mano E vai mal pra frente, mano Que da hora Uma habilidade bem pensada Toma, cabeçada É tipo, Zitane Zitane Ops Ops Toma Toma Cara, eu tô gostando disso daqui, velho Confesso a vocês que eu tô gostando Tô bem ansioso pra ver a próxima habilidade Ó Não vai me bater, não Ai Cara, eu preciso muito do haki Da observação Nossa, é verdade, né? Eu não posso ficar gastando dinheiro Porque eu quero pegar o haki da observação, né, mano? Nossa Seiscentos e pouco mil Nossa, falando nisso Eu preciso ir lá comprar o haki, né, mano? Se eu comprar o haki Aí nós tá feito arroz, né? Fizemos tudo aquilo lá Pra não pegar o haki Pelo menos esse sniper da primavera Deixa eu fazer um teste Eu consigo chegar lá Nossa, consigo Isso daqui pra locomoção É muito bom, hein? Vem cá Pera E Vral Ai Errei Tá, pelo menos eu levo 54 De maestria, né? Toma 56 Tá upando mais ou menos 2 por vez Peraí Vamos ver se eu alcanço daqui Nossa, alcança, mano Ah Só esse bater Que é bem Zé Zé futriqueiro, hein? Nossa, mano A cabeçada fala O bicho rola lá longe, parça Ô, meu filho Faz isso não Vamos Não Volta aqui Tadinho Ajuda o maluco Ajuda o maluco Ajuda Ah, 57 Já não tá mais upando um monte, mano Porcaria, velho Nossa Não adianta Nada que eu uso Tá dando igual o A fruta Toma Toma Nossa, mano Não matei, velho Upei Ah Tá, eu vou matar só esse Nossa, mano Não dá, velho Se eu marco Eu morro pra ele Quero que ele libera Minha habilidade logo Toma Fala um A pra você ver Ah Toma Mano Se o Pá Se o Pá E a habilidade for boa E eu conseguir bater mais rápido Aí vai me ajudar, né? Tá, ok Agora liberou a outra Canhão da Primavera Nossa Não entendi muito bem Como é que De fato Foi uma péssima escolha Joãozinho Você Fez uma escolha muito péssima, mano Me desculpem Eu juro Eu juro que não ia Ah, pelo menos, cara Vocês se divertem Vocês dão risada Mano Eu vou aproveitar Vou jogar em off Vou fazer as coisas Vou dar uma upadinha Vou trocar essa fruta Porque, mano Veio uma porcaria Eu perdi a light Mas acontece Faz parte da vida Então, mano Se você gostou do vídeo Likezão Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Flau Flau